Eu sou o seu Jesus É a noite, Jandai do Sul! Boa noite! Tá fraco? Boa noite! Levanta as duas mãos pra cima, assim eu quero ver se não... Quem não levantar vai morrer hoje! Quer que eu sou o Aécio do Seu Jesus? Levanta, levanta, levanta! O que é que eu sou o Seu Jesus? O quê? Mais alto! Sem Jesus o que é que eu sou o quê? Mais alto pra cá, vamos lá! O que é que eu sou o Seu? Vai você! Sem Jesus o que é que eu sou o que? Mais alto pra cá, vamos lá! De novo pra cá, vamos lá! O que é que eu sou o Seu Jesus? Som vocês! Mais alto pra cá, vamos lá! Sem Jesus o que é que eu sou o que? Mais alto pra cá, vamos lá! O que é que eu sou o Seu Jesus? O Seu Jesus? O Seu Jesus? Como é que eu sou o Seu Jesus? Um ansioso pra cá, vamos lá! Bom, bom! Agora sim, boa noite, Jandaias do Sul! Boa noite! Eu nunca vi tanta velha por metro quadrado na minha vida, igual eu tô vendo hoje. Que alegria poder hoje, duas horas da tarde, essas velhas já estavam aqui na frente do banco. É muita gente à toa nesse país, por isso que o Brasil não vai pra frente. Então obrigado. Quem é que assiste o Padre Alessandro Campos e levanta a mão? Obrigado pelo carinho, eu amo o Paraná, sou apaixonado por cada um de vocês, que Deus abençoe rica e abundantemente. Eu muito obrigado a Deus e a presença de cada um de vocês, as minhas ovelhinhas pequenininhas e as minhas ovelhas também. Todos vocês que vieram de perto, de longe, quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Depois eu vou dizer os meus obrigados, os meus agradecimentos a cada uma das pessoas envolvidas nesse evento maravilhoso. Mas o agradecimento especial é pra você, que veio de perto e de longe, pra nos prestigiar nessa noite. Queria dizer que a partir de agora, quem manda nesta cidade não é nem o padre, nem o prefeito, nem o delegado. É o Padre Alessandro Campos. E nós vamos ficar aqui até cinco horas da manhã, tá certo? Então é o seguinte, prefeito, vice, o Neymar, você que tá aí, agora nós vamos fazer... Mas vamos mudar o repertório do show, eu não quero aquele show de velório, tem que ser um show pra cima. O povo do Paraná é um povo alegre, é um povo feliz. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar agora o seu namorado, seu namorada, sua namorada, o seu amigo, seu amante, amante não, seu marido. É. E aí nós vamos fazer o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, vamos fazer um motão aqui pra deixar esse pessoal dançando. É o Bailão do Padre Alessandro Campos, tá bom? O Bailão do Desmanche, onde só tem peça velha. Vamos lá. Rasga a sanfoneira, quero ver, capricha. Se eu fosse um passarinho, queria arrumar meu espaço. E postar devagarinho, nas voltinhas dos seus braços, pra forçar os seus carinhos, e aliviar a dor que passo. Ele ia te dar um beijinho, e depois um forte abraço. Depois que você partiu, minha vida é sofrer, me escreva sem demora, estou no futuro pra saber, no lugar que você mora. Eu também quero um beijinho, mas vamos a comer agora, um ícone com você. Você partiu me deixando na mais negra ansiedade. Só vendo, Deus trabalhando na mais negra ansiedade. Chorando de saudade, coração já não existe, pra dizer mesmo a verdade. A verdade já não existe, pra dizer mesmo a verdade. É um dia tudo muito certo, quem ama nunca esquece. Quem tem seu amor distante. Chora suspir e reparece. Chora suspir e reparece. Coração sofre bastante. Saudade no peito cresce. Se você tem seu amor distante. Se você tem novo amor, seja branca e me esclarece. Tchau. 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 Tchau.